E fala galerinha, sejam bem-vindos aqui no canal RG Games Galera, estou gravando esse vídeo aqui muito rápido, muito ágil aqui galerinha Pra trazer vocês aí como zerar o passo de batalha agora no Fortnite Sim, ter como zerar o passo de batalha no Fortnite muito rápido Basicamente você vai ter que fazer os estágios da parte 3 aí dos desafios do Halloween Primeiramente vocês vão ter que vir aqui Cair em bosque lamorioso Depois cair em campos fatais e por último em colinas assombradas galerinha Então só vamos aqui galerinha, vamos cair aqui logo manito Vamos velho Esperar aqui Bora, 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 bora Meu jogo tá sem som, tá sem som, tá sem som, tá sem som, tá sem som Mano, estou um pouquinho aumentado só Partiu galera, parte galera, deve ser um presente que o da Epic mano Não sei, pode ser um bug, pode ser um glitch A gente não toma banho, beleza, só entrar e fazer mano Não dá banho, pode ficar tranquilo Só pausar ali, bote clamorioso e se matar mano É, mas já tá aqui no vídeo também galera Tô lá no vídeo porra nenhuma galera Deixa o like galera Deixa o like pra que não ficar galera Cai em bosque lamorioso Bolsonaro Treze Treze não, dezessete Tô de ontem Só cai aqui embaixo com o ambigoso Tu tá fazendo live? Tô 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 Beleza Vamos se matar aqui galerinha agora Vamos se matar logo galera Vamos se matar logo galera Beleza Então galerinha Agora a gente vai ter que ir simplesmente visitar Campos Fatais E depois só com eles assombrados e a gente zero Passos de batalha e ganha 150 categorias assim galerinha Não sabemos o que se trata assim É um bug, isso é um glitch Não sabemos nada sobre do tipo Mas é muito rápido Esse vídeo aqui é muito rápido Sem corte mano Vamos velho Já puxa já de novo aí ó Vocês vão vir aqui ó Ali desafios Aqui ó Tá vendo? Estágio Vocês vão completar esse estágio aqui Basicamente só o estágio Tá ali 150 categorias Estágio 2 Visite os Campos Fatais Muito rápido Muito rápido Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí A todos que eu te tenho a gente tá me olhando E aí e aí como fatais rapidão 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 rapidamente tem que ser muito rápido mesmo para o que você esteja fazendo para aí pode puxar qualquer modo para que você esteja fazendo já vai pegar logo aqui mano categoria aqui mano 150 categoria velho vale muito a pena mano é só pausar e morrer só pausar morrer já já conta já só retornar para o lobby E aí é GG 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 só retornar para o lobby agora galera e agora é o último estágio aqui manito então quem pode deixar o like aí eu agradeço demais beleza deixe seu like aí assistindo no canal mano se você não for inscrito seja muito bem-vindo aqui no canal rg games e rm games beleza e é isso galerinha só vamos E aí ó aí ó aí ó aí ó aí ó aí ó galerinha aí ó aí ó nós conseguimos basicamente quase tudo aqui já vamos lá mano e pegar uma vampirinha já e agora galerinha só vocês fazerem o último estágio que é pausar em colinas assombrados então só vamos bro só vamos moleque Vamos lá, hein Não sei o que se trata, tá ligado Novamente, não sei do que se trata Não sei se vai dar ban, mas eu acho que não Porque não pode dar ban Simplesmente por uma coisa que ela cometeu Um erro que ela cometeu E tipo, o pessoal tá fazendo desafio normal E o pessoal fez o desafio e o 150 categoria Não é a culpa do pessoal, tá ligado É a culpa da época que colocou 150 categoria ali Pra o pessoal ganhar Então, provavelmente ou eles diminuem a nossa categoria Tipo, tiram a nossa categoria e deixam Aqui a gente já estava Ou, mano, ou é de propósito Ou isso foi de propósito E tipo, só quem tiver ligado, prestando atenção Vai conseguir pegar, tá ligado Agora só a gente ir lá em colinas e GG, guys GG Vamos lá Dá totalmente certo Totalmente certo, galera Totalmente certo isso aqui, mano Não é fake, não é nada do tipo Pode entrar no seu jogo aí e conferir, mano Aqui a gente não trabalha com vídeo fake Pode ver que tem as pessoas que estão indo aqui, beleza O pessoal tá vendo agora, mano O pessoal tá ligeiro agora Tá conhecendo esse glitch agora Esse bug, sei lá o que que é E tá lá, pessoal Tá lá, galerinha Conseguimos aí, guys É só a gente se matar agora Infelizmente eu fiquei sabendo disso depois Então nem vai dar pra me comprar mais a foice Eu queria tanto comprar a foice Pega umas killzinhas aí pra aumentar seu cadeizinho, né Também, custa nada O cara morreu aqui, ó 40 de vida Rapidão Só se matar, galerinha Só se matar E beleza, galerinha Vamos, velho Seis de vida E GG E tá aí, galerinha Deixa o seu like Se inscreve no canal Ficando por aqui Valeu Falou e fui Tamo junto, galera Não peguei o Lupino, sério Não peguei o Lupino Por causa de duas categorias, mano Entendi A gente compra A gente compra, mano Tô nem aí A gente compra A gente é rico A gente tem dinheiro Então nem ligo, tá ligado Mas então é isso aí, galerinha Esse foi o nosso Tutorial aí Como pegar o passo de batalha Full aí, guys Então é isso aí Não esqueça de Correr aí, mano E fazer E tamo aqui, ó Com o nosso Lupinão Aquele pique Calma, já manda Aquela dancinha Calma Style Aí, ó Efeito sonoro E, ó E é isso, galerinha Tamo junto